Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai comentar a questão da desigualdade de novo, porque é um tema importante e os nossos ouvintes, seguidores, têm pedido. A desigualdade no mundo, então o primeiro dado sobre desigualdade é a desigualdade mundial. A desigualdade mundial, ela vem diminuindo, mas quando você contabiliza a desigualdade da seguinte forma, desigualdade entre os cidadãos do mundo. Então pega todos os cidadãos, a renda deles, converge para uma moeda comum, tipo um dólar e compara ao longo do tempo se a distribuição de renda, sabe? Os que têm mais, os que têm menos, ou o contrário disso, aquela curvinha normal, lembra? Para onde que ela está se mexendo e se ela está se reduzindo. Então ela está se mexendo, a renda vem crescendo, então ela vem crescendo um pouco para cá, mas mais do que isso, a renda mundial está menos desigual. E pelo seguinte motivo, países que têm muita população, entre os cidadãos do mundo está mais a equânime, a distribuição de renda. Porque os países muito populosos, como China e Índia, vêm crescendo há um bom tempo a taxas de crescimento muito maiores do que do resto do mundo. Então todo esse pessoal aí está sendo levantado, está subindo na escala de renda. Então a desigualdade entre cidadãos do mundo está reduzindo, sei lá, 1,5 bilhão de chineses. Esses caras estão, como o PIB na China cresceu, esses caras estão todos um pouco mais ricos. Mais do que essa variação de crescimento da renda foi maior do que nos outros países. E como eles são muitos, a desigualdade entre cidadãos diminui. Então não é nenhum paradoxo dizer que a desigualdade de renda entre os países do mundo não está diminuindo, mas que a desigualdade de renda dentro de vários países do mundo também não está diminuindo, mas entre cidadãos do mundo, por causa desse fenômeno dos países que eram pobres e muito populosos, crescendo mais rápido do que os outros, fazendo com que a desigualdade entre cidadãos diminua. Não é um paradoxo, parece conflituoso, que negócio é esse? A desigualdade entre os países está crescendo, a desigualdade dentro dos países está crescendo, mas entre os cidadãos do mundo não? É exatamente isso. Em países em desenvolvimento, agora vamos para esse grupo menor, tirando os países ricos, a desigualdade dentro desses países vem diminuindo ao longo do tempo. Ela vem ou diminuindo ou parou de diminuir e está meio que ali paradinha constante. A gente acha que está tudo sempre pior, mas tem que sempre olhar os dados. Eu recomendo para todo mundo que assiste a gente aqui no Porquê, quando você ouviu falar um dado, não sei o que lá está acontecendo, o comércio, não sei o que, fuça. Entra lá no site do Banco Mundial, dá uma olhada lá, tem o WDI, que é o WDI, World Development Indicators. Ele tem dado de várias coisas para vários países, inclusive do índice de Gini, que é um índice que mede a desigualdade. E seria legal vocês, sempre que estiverem na dúvida, vai lá, baixa o dado na planilha de Excel e dá uma olhada para ver de fato o que está acontecendo. Então, enfim, a desigualdade de renda dentro dos países em desenvolvimento, desculpa, está caindo ou parou. A desigualdade de renda interna aos países cresceu para o grupo de países desenvolvidos. Por isso que fez tanto barulho o livro do Piketty, é por isso que tem esses movimentos do 1% e tal. Nos países muito ricos, nos países mais ricos, digamos assim, a desigualdade de renda vem crescendo. E a pergunta é por quê? Por que a desigualdade de renda dentro desses países cresceu? Será que é porque o mercado, o governo não está regulando o direito do mercado, esses mecanismos de mercado não estão ajudando em distribuir renda, esse tipo de coisa? Qual que é? O que está por trás desse padrão? Mas o fato é, dentro dos países desenvolvidos, a gente vai falar isso no próximo vídeo, ela vem crescendo. O que mais? Ah, o ponto que eu ia esquecer é, desigualdade de renda não é só o que conta. Precisa haver também desigualdade de riqueza, de patrimônio, de coisa acumulada, sabe? E a desigualdade de riqueza, ela é mais difícil de medir porque a gente tem dados para menos países. Mas, ao longo dos últimos 100 anos, ou menos, depois da Segunda Guerra Mundial, ela caiu bastante na Segunda Guerra, teve muita coisa destruída durante a guerra. Então, muitos ativos, a renda e taxações, etc. Então, controle de preço. Então, o cara que tinha um ativo lá, o governo chegou e falou assim, o preço desse aluguel vai ter que ser mais baixo. Então, diminuiu a desigualdade de riqueza nesse período do pós-guerra. E depois ela volta a subir a partir dos anos 70, dos anos 80. E ela está nos picos históricos aí também, dentro dos países desenvolvidos. Tá bom? Então, basicamente, esse é o resumo dos dados. E tem uma lição adicional aqui. A lição adicional é, está com dúvida? Está piorando a pobreza, por exemplo, no mundo? A pobreza no mundo está diminuindo brutalmente ao longo dos anos. Vai lá, procura uma fonte confiável, dados de vários países. Baixa você mesmo. É só apertar o botão do download para você não cair no conto do vigário, né? Porque tem os pessimistas que falam que está sempre tudo piorando. Não é verdade que está sempre tudo melhorando também, né? A economia mundial está há um bom tempo aí com taxa de crescimento ruim. Como eu falei, já a desigualdade de renda dentro dos países ricos crescendo. Mas não está tudo sempre piorando. Tem que ir lá, baixar o dado e olhar o dado. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima semana com a explicação de por que a desigualdade de renda dentro dos países ricos está crescendo. Um abraço.